Olá pessoal, aqui é o Azevedo e hoje, pela segunda vez na semana, vai ter o Se Vale a Pena Importar. A gente tá na correria aqui da Black Friday, tá todo mundo ocupado e acabou que não deu tempo de gravar um vídeo mais elaborado. Mas, pra não deixar faltar, vai ter vídeo sim. Recentemente, muitas pessoas vêm procurando a gente, perguntando sobre o detector de metais, né? Nos Estados Unidos é muito famosa essa prática, né? Muita gente tem detector de metal, né? Tem como hobby ir pra praia procurar moeda ou ir pro rio procurar bens preciosos, né? E essa prática tá crescendo cada vez mais no Brasil. Tem muita gente importando com a US Closer esse tipo de material. Mas só que tem um porém, no Brasil esse material é um absurdo, né? Os detectores de metais é um preço absurdo e aqui nos Estados Unidos, como já é uma prática bem comum, tem preços bem razoáveis. Então, como sempre pedem dicas para nós, a gente vai recomendar esse aqui hoje. É um bem comum e um dos mais importados. Hoje ele tá até em promoção aqui na Amazon de 130, basicamente, por 80 dólares, né? Então, só pra vocês terem uma surpresa, vamos verificar quanto que ele é aqui no Brasil. O mesmo modelo aqui no Brasil tá quase 2 mil reais, né? Tá 1.976. Mas será que vale a pena importar mesmo? Então, vamos fazer os cálculos. Como sempre, eu vou usar a nossa tabela aqui de calcular lucro, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você baixar também. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber o valor do frete, fazer uma simulação com o frete. E pra saber o frete, a gente precisa saber o peso do produto. Voltando aqui no anúncio da Amazon, só arrastar aqui pra baixo, como sempre. E aqui na descrição do produto, né? Vai ter aqui, ó, 3.7 e com a caixa de envio da 3.8. Então, vamos fazer o cálculo que você vai gastar umas 5 libras aí, porque você vai querer botar proteção ou alguma coisa. Então, vamos pôr aí que você vai gastar umas 5 libras no envio. A gente vai aqui no site da US Closer, vai aqui pra baixo, no simulador de frete, já tá em libras, e vamos pôr 5 libras. 5 libras, eu sei que o envio vai dar 69,89. Isso pelo PayPal. Pelo boleto, vai dar 66,75. Então, com a calculadora aberta, vamos fazer o cálculo. 66,75 vezes 4 reais, né? Que é o dólar aí. Vamos botar uma base de simulação. Eu sei que o envio vai dar, então, 267 reais. Voltei aqui pra tabela e vou preencher. Sabendo já do valor do frete, vamos para a tributação. Se você for enviar somente esse produto e for declarar abaixo de 50 dólares, muito provavelmente você não será taxado. Mas vamos supor aí que você será taxado, né? Muito dificilmente, mas vamos fazer a simulação aí sempre com o pior dos casos. Se você for taxado nesse produto, acredito que será algo em torno de 200 a 400. Então, vamos falar que você foi taxado em 200 reais. Já preenchi aqui com os 200 reais e preenchi também algumas informações a mais. Então, eu botei aqui que é um detector de metais, uma quantidade. Eu vou pagar 80 dólares nele, que está o preço em promoção na Amazon. Eu botei aqui o peso dele, que eu espero que vai dar umas 5 libras. O valor do dólar no dia da compra, eu botei 4 reais. Então, aqui já me deu um geral, falando que o produto pra mim vai sair a 320 reais. O frete a 267 e a tributação a 200 reais. Aqui a tributação é uma estimativa, você provavelmente nem será taxado. Mas, é possível, né? Correios brasileiros, tudo é possível. Então, pode ser que você seja taxado aí entre 200 a 400 reais. Então, o valor final do produto vai ser 787 reais. Vocês lembram quanto estava no Mercado Livre? Vamos voltar lá. No Mercado Livre está 1.976,25. Eu acho que todo mundo já percebeu que dá pra economizar bastante, né? Mas, vamos fazer a continha certinha aqui. 1.976 menos 787 é igual a 1.189. Então, pessoal, esse 1.189 seria o que você iria economizar, né? E se você fosse vender, seria o seu lucro. Esse é um produto muito nichado. Não é um produto como uma roupa, um perfume, que é de fácil venda, mas o lucro também é bem maior. E lembrando que essa questão de detectores de metais é uma busca que está crescendo bastante no Brasil. Então, se você já conhece um pouquinho do ramo ou quer aventurar, procure mais do assunto, procure grupos do Facebook, já faça contatos para fazer uma importação aí já mais segura, né? Com a venda já mais engatilhada aí com os seus clientes. E, claro, se você quer importar para uso próprio, né? É uma economia muito grande. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido essa dica aí, que é um produto diferente, né? Que muita gente não conhece, mas que tem um lucro muito bom. Mas, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Deixe sugestões de vídeo aqui embaixo. Estou vendo muita gente perguntando sobre notebook, produtos para pesca. Então, pode deixar a sua sugestão aí embaixo, que a gente está sempre lendo, está sempre botando em pauta aqui, para fazer novos vídeos. E também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, que é muito importante para a gente. Incentiva muito o trabalho que a gente faz aqui. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo.